Prepare-se para uma experiência emocionante em São Paulo. A exposição inédita BB King, um mundo melhor em algum lugar, está em cartaz do Museu da Imagem e do Som, proporcionando aos visitantes uma imersão na vida e obra do lendário Rei do Blues. Veja mais detalhes com Mariana Campos, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Confira. Da infância pobre ao estrelato. E uma guitarra que fascinou milhões de pessoas no mundo todo. BB King, o Rei do Blues. A exposição conta a trajetória do músico que nasceu em plena segregação racial dos Estados Unidos. Logo na entrada, os visitantes se deparam com duas portas, uma branca e uma preta, o que já nos remete à ideia da segregação racial. Aqui na porta branca, ela não possui saída e nos mostra mensagens perturbadoras. Agora, quando nós entramos na porta preta, ela nos leva às plantações de algodão do sul dos Estados Unidos naquela época. Aqui as luzes vermelhas, elas esquentam bastante. Faz muito calor, para que os visitantes tenham a sensação do calor que fazia naquela época. O nome da exposição, Um Mundo Melhor em Algum Lugar, pega emprestado parte do nome do disco de 1981 para tratar de temas de segregação e inclusão social, proporcionando uma experiência sensorial única nos visitantes. À medida em que o visitante acompanha o desenvolvimento da carreira de BB King, a exposição ganha cores e música. Inúmeras fotos, ao lado de grandes nomes da música, ajudam a entender a importância do homenageado. Duas guitarras estão expostas, uma delas autografada depois de um show em São Paulo. Itens particulares, como documentos, partituras e prêmios recebidos, também completam a ser exposto aos visitantes. E até mesmo na saída, a exposição surpreende. Uma sala cheia de espelhos, repleta de mensagens impactantes que marcaram uma geração, como essa de Nelson Mandela. Se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar.